Obrigado. Já agora leva aqui dois vachazinhos na escola. Ah, o que é que se passa aqui? Estão a oferecer alguma coisa, é? O negócio está a correr muito bem, Paulo. Ah, pois é, vês. Eu tenho razão, Miguel. Esta escola pode ter sucesso, acredito em mim. Estava a ser orientada pela pessoa errada, mas nada. Hum, estamos lá dentro. Vamos. E então, como é que correram as coisas na Câmara Municipal? Ah, foi tudo muito simples até. São de gestão é vender comida e bebida se for de máquina. Não. Eu não sei se goste muito dessa ideia, Paulo. Nós temos de ter cuidado para não transformarmos a escola de mergulho em mais um bar. Senão nós vamos estar a resolver um problema criando outro. Eu sei, Miguel, eu sei, mas acredita que com estas máquinas de comida e bebida vai fazer toda a diferença. Sinceramente não me parece. Miguel, pensa bem. Nós assim, se conseguirmos vender comida e bebida, conseguimos atrair clientes mais específicos. Que tipo de cliente? Não sei. Olha, os surfistas, por exemplo. A malta que pratica desportes de mar. Nós assim, ao invés de termos um espaço mais do mesmo, conseguimos atrair um determinado tipo de clientes. Tudo bem. Tudo bem, eu vou confiar em ti. Confia. Nós os dois, quem é que é o homem das certezas? És tu? Ah, pois é. Desculpa interromper, mas eu preciso falar com vocês. Está tudo bem? Não sei, mas podemos ter um problema. É que os biquinis e as sandálias que vendemos estão praticamente a acabar. E é esse o problema? Sim. Não para de entrar a gente para comprar. E não há mais estoque em armazém? Já lá fui ver, mas os números que estão em falta são os que nós mais vendemos. Bem, então e como é que o Rolando fazia quando era preciso encomendar mais material? Pois, na altura do Rolando nós não vendemos este tipo de coisas. Portanto, eu não faço a mínima ideia como é que ele arranjava este material. Mas há outra situação. Outro problema? Não, não, não. Mas eu precisava mesmo que o Eduardo fizesse o curso de mergulho. É que eu já tenho mergulhos marcados todos os dias até o final do mês e sinceramente sozinho eu não dou conta do recado. Bem, eu nunca pensei que nós tivéssemos resultados positivos tão depressa, isso é bom. A música que temos estado a meter está a atrair imensas pessoas. Então é aproveitar a onda enquanto dá para surfar. Podes chamar o Eduardo se faz chamar? Sim, sim, sim. E em relação aos assuntos como é que vamos resolver? Primeiro eu vou contactar as máquinas, encomendar mais sandálias e biquinis e depois vamos colocar aqui as máquinas de comida e bebida tal e qual que eu disse, Miguel. Eu sinceramente estou aqui com um frio na barriga. Sério, eu acho que só agora é que comecei a perceber onde é como estou a meter. E é mau? Não, é muito bom, é mesmo muito bom. Querem falar comigo? Sim. Nós queríamos te perguntar se estás disponível para fazer o curso de mergulho. Eu? Para quê? Sinceramente pensei que ias ficar mais animado com a ideia de fazer o curso de mergulho. Mas o Fred já tem um. Mas o Fred é só um e está a ficar sobrecarregado de trabalho. Ele sugeriu que eu ajudasse nos mergulhos. Não, mas eu não vou fazer esse curso. Tu não achas que era boa ideia, Duarte? Sempre ganhavas mais um pouco e além disso não tinhas de ficar aqui fechado sempre. Não, não, não. Eu agradeço. Mas eu fico aqui na loja a trabalhar. Eu não me vou meter dentro de água. Duarte, pensa bem. Era muito importante que nos ajudasses agora. Estamos feia clientes. Sério, não me levei a mal. Mas é melhor começarem a pensar noutra pessoa. E se não me conseguirem pagar, não faz mal. Eu trabalho pelo morro. Não é só a questão, Duarte. Não é só a questão. Contem comigo para ajudar aqui na loja. Para pôr música, para fazer marcações. Mas não. Não contem comigo para mergulhar. Nem para ajudar ninguém a mergulhar. Tudo bem. Tu é que sabes, nós respeitamos a tua decisão. Sim, claro. Se bem que eu estou um bocado surpreendido com a tua atitude. Vocês não precisarem mais de mim? Não, não. Pode ser. Obrigado. Não olhem para mim. Eu não sei o que acabou de acontecer. Até há pouco tempo o Duarte só falava em fazer mergulhos.